Na Praça Santa Terezinha, em Taubaté, a magia do Natal está no símbolo mais conhecido, com 8 metros de altura. E principalmente na essência da data. Presépios de vários tipos e tamanhos lembram o personagem que deu origem a tudo isso. Na Praça do Empaminondas, a vida de Jesus também foi lembrada de várias maneiras. Até uma casa foi montada para contar a história com um presépio gigante. Cenas que chamaram a atenção desta dona de casa, que trouxe toda a família. Presépio, né? Essas imagens grandes e tamanho. Bom, né? Original, né? Eu gostei. Achou bonita. Lindo, maravilhoso. Os netos aproveitaram o passeio junto dos amigos. Teve muitas decorações, foi muito bonito. O Natal não é só comemoração, a comida também, né? É o nascimento de Jesus e também todos têm que comemorar. Em Tremembé, a Praça da Estação se transformou na terra do Papai Noel. Dona Isabel aproveitou para trazer as netas, que vieram de Minas Gerais. Achei a coisa mais linda do mundo. Eu, com 65 anos, estou me sentindo criança. A decoração foi montada em novembro e já virou referência turística na região. Esse ano, apesar das dificuldades, a gente conseguiu fazer um grande Natal novamente, investindo aí nas duas praças, na rua principal. E inovando, né? Com a casa do Papai Noel, que já teve outros anos. Mas esse ano também, com uma neve artificial, vai ser uma atração a mais para a nossa cidade. Os visitantes mais sinceros aprovaram. O que você mais gostou aqui da decoração? Do urso que mexe. É a cabecinha. Você achou bonito? Aham, vai ser muito legal. Eu gostei da neve, das árvores aqui, que eles inventaram, aqui dos ursos. É muito divertido aqui também. Gostei da decoração que eles usaram para aparecer a neve ali nos ursos.